Música Mas que a empresa importadora declara fosse ir a qualidade, mas vai fazer-se continuar a mostrar a culpa no dia ou a testa. A fim do Parlamento Nacional questiona a qualidade fosse, nem o governo subsidia, assistentes de rente e empresa, a empresa criativa declara que fosse ir a empresa importadora em Timor-Leste e certificada o teste de laboratorio. Mas vai fazer-se decidir o teste se continua a mostrar a indonesia ou a testa. A me foste a mostrar a qualidade, a mostrar-se como a rua que eu mencionei, e a pouco tempo podemos mostrar os seus filhos, tipo todo que existe em Timor-Larantoma, A me sei haruka vai a Kupan, que é um Kupan, a me sei haruka dekba, mas vai a minha funcionária RASIK, que sei lori vai, ou in doron hau, numião em menai tulu, numião em menai hat, inclui mastomotorista, sei lori vai a Kupan. E o que, o que é que ele definirá, definirá, definirá qualidades, vai a produzir neração. Porém, quando a gente vai produzir o produto que a gente vai produzir, o resultado é que a gente vai produzir a qualidade de energia. A gente vai produzir o produto que a gente vai produzir. A gente vai produzir o produto que a gente vai produzir. A gente vai produzir o produto que a gente vai produzir. A gente vai produzir o produto que a gente vai produzir. A gente vai produzir. A gente vai produzir o produto que a gente vai produzir. A gente vai produzir.